Nós gostaríamos de dizer a nossa perplexidade com a visita do presidente da república aos Estados Unidos e entregando coisas que não tem nenhum sentido. A base de Alcântara permitindo que norte-americanos e outras nacionalidades entrem no Brasil sem visto, sem nenhuma reciprocidade, abrindo as cotas de trigo para importação sem nenhuma taxa. Isso enquanto nós vivemos aqui no maior desemprego. São mais de 30 milhões de brasileiros entre desempregados, entre subempregados, que não têm renda suficiente para atender as suas necessidades básicas. O Brasil não pode aceitar isso.